Aqui quem fala é o Tarcísio e vamos de vídeo novo, vai ser bem barulhento porque tá passando carros aqui na pista e não para nunca, é o trânsito de quarentena, pessoal super respeitando a pandemia. Bom, tô aqui pra falar sobre um material que eu não sabia que existia, que é o Salt, que nada mais é do que The Simplest, Rulest Set of the World, é o RPG mais simples do mundo na versão definitiva da Lunar Jean ou Jean Lunar, né, eu não sei se é ele ou se é ela, então eu vou chamar de Jean Lunar. Eu fiquei muito surpreso ao descobrir que existia uma versão lançada, né, definitiva disso, eu só conhecia do post no site, eu cheguei a traduzir, tem gameplay disso no canal, eu joguei bastante, eu fiquei muito surpreso. Na verdade eu digitei o nome do jogo pra baixar de novo, pra selecionar tudo e fazer o documento de novo, que eu não achei, aquela versão que eu tinha feito. E aí apareceu o link do drive-thru, ele tá como Pay What You Want, pague quanto você quiser. E como vocês podem ver pra capa, a grande diferença é que, enquanto no post original usar o D20 era opcional, o jogo normal era com D6, agora o sistema, ele ganhou uma incrementada em algumas coisas e agora ele funciona com o D20. Então vou mostrar pra vocês, além do sistema, ele tem várias dicas. Gente, eu sei que vão falar pra mim, Tarcísio, uma dica, não grave em direção a fonte de luz, a sua cara fica blá 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 blá, tá bom? É um documento bem bacana, bem simples. Olha só, ele fala que em 2018 ele publicou um artigo que foi aquele que eu traduzi. E ainda até hoje é o artigo mais popular do blog dele. E aí ele fez essa versão. O que é legal, né? Metade do documento, ele tem o sistema, tem exemplos e tem tudo. E a outra metade são dicas sobre como montar histórias, como montar personagens, o que que acontecer quando todo o grupo morre. E lembrando que é um jogo solo. Tudo aqui é pensado pra solo, tá bom? Então, ele começa com a mecânica básica que é rolar um D20. E você tem três possibilidades apenas. Se cair de 1 a 7, a ação é um fracasso. E o personagem que tem sua ação morre sem chance. De 8 a 13 é um sucesso parcial. O personagem consegue, o grupo consegue, mas ele se fere. E de 14 pra cima é um sucesso. É isso. Basicamente você pode resumir todas as regras do jogo assim. E você só rola apenas em casos de vida ou morte. Basicamente é isso. Isso dá uma gama maior. Ele era feito com um D6 e era assim. Se você rolasse de 1 a 3, você morria. Morria, 4 você sobrevivia, mas se feria. E 5 ou 6 você passava. Ou talvez não seja nada disso. Talvez eu esteja inventando isso agora. Ele dá alguns exemplos bem bacanas. E aí ele trabalha com o conceito de background. Então você pode criar background, classes, especialidades que dão bônus. Ele dá alguns exemplos. Por exemplo, o ladrão acrescenta mais 1 aos resultados para evitar armadilhas. Se ele estiver no nível 2, mais 2, mais 3. O bardo consegue saber as histórias, cantar, negociar. O clérigo tem acesso à magia e tudo mais. E aí as características se relacionam ao combate, para a luta, stealth, para se mover, se esconder, desarmar armadilhas, carisma, as habilidades sociais e magic. A magia, ela não tem lista de magia. Você simplesmente diz o que você vai fazer. Você cria o feitiço na hora. E aí ele vai ter alguns efeitos. Que podem ser efeitos maiores ou menores. Os feitiços menores, eles são aqueles, como o próprio nome diz, que não têm uma importância tão decisiva na história ou situação. E os feitiços maiores são aqueles que têm. E aqui ele tem uma regrinha que acontece quando você tenta lançar um feitiço maior e também um feitiço menor. E ele tem algumas ideias aqui. Ele tem um oráculo. Que aí você joga um D6. Sim, E. Sim, sim, mas, não, mas, não e não, E. O classicão. E ele dá uma variação disso com o D20. Se você quiser só usar o D20. E ele dá uma possibilidade baseada no MISO, que você usa dados diferentes. Não vou falar muito. Se você estiver interessado, vai lá no drive-thru. É só colocar zero. Então você vai fazer o seguinte. Antes de vir reclamar que não tem o link. Você vai digitar. Olha só, vamos lá no começo. Tá difícil aqui. Você vai digitar SA-A-A-L-T Espaço Drive-Thru ARPG E aí vai aparecer lá o link desse documento. É o único documento que tem esse nome lá. Fica tranquilo. Aí tem regras para subir de nível. São bem facinhas. E a partir da página... Deixa eu ver que página que é essa. Não, deu para mostrar. Será que aparece aqui embaixo? A partir da página 11, da página 12, aparece várias dicas de como desenvolver a sua aventura. Então, ele dá um... Ele fala um pouquinho sobre oráculos, como usar, o jeito que ele gosta. A estrutura do roteiro. Então ele divide em quatro partes. Cinco partes. As três chaves do cenário. Que é responder quem, porquê e como. Aí tem a questão do cenário passivo e do cenário ativo. Que são ideias bem legais. Ele dá dicas de como desenvolver o cenário. The Story of the Character. A história dos personagens. Ele dá umas dicas bem legais de como desenvolver a história dos personagens. Levando a questão do background. E aqui tem conselhos diversos. Uma que ele fala que é bem legal é... Jogue como se você estivesse indo para um concerto de rock. Um show de rock. Que ele fala que não economize. Total parry kill is not the end. Ou seja, a morte final do grupo não é o fim. Ele fala que o fim e o erro é abandonar a aventura. Se o grupo de personagens morreu, continue aquela aventura. Bole um jeito de continuar. Porque a aventura precisa ser acabada. Ele fala para cuidar dos vilões. Dos grandes vilões. E ele dá várias dicas aqui. Várias dicas não. Ele dá um depoimento de como foi a evolução dele dentro do solo. Ele começou como um iniciante entusiasta. Depois ele virou um colecionador de livros compulsivo. Depois ele virou um zen minimalista. E por fim ele virou um mad hatter. Eu não conheço essa palavra hatter. Oh meu Deus, um professor de inglês que não conhece a palavra hatter. Isso mesmo, eu não conheço a palavra hatter. Talvez nem seja essa pronúncia. Aqui está falando que ele acrescenta doses de loucura para o minimalismo dele. que ele desenvolveu no nível 3. E é isso. E ele termina falando que a perfeição não existe. E aí termina o documento de 18 páginas. E olha, vou falar. É um dos mais úteis e criativos que eu já vi dentro do RPG solo lá fora. Como eu sempre falo, eu tenho certeza absoluta que a cena nacional já... já superou, opa, a cena lá fora, tanto em quantidade e até mesmo em qualidade. Olha que prepotência assim. Mas eles também não estão muito atrás, não. E essa é uma prova que eu recomendo demais. São 18 páginas. Não tem muito texto. Então se você realmente quiser, com um pouquinho de paciência, o Google Tradutor dá para entender tudo o que está sendo falado aqui. E eu recomendo muito. E logo, logo vai começar a aparecer bastante coisa. Porque esse é um sistema que eu gosto muito. Uma vez eu fiz, do caminho de casa até o trabalho, três aventuras completas usando esse sistema. E foi muito bom. Então é isso, galera. Esse é o SALT. The Simplest Realist Set of the World. A gente se vê então. E deixa eu apertar aqui. Aquele abraço. E deixa eu apertar aqui.